Fala, fala, fala minha galera, tô aqui com ele não no canal original, todo cara caracterizado de carnaval, só que esse ano você tomou no caneco que você não vai curtir seu carnavalzinho não, pai. Eu não tomo no caneco, não, ao contrário, rapaz, pera aí, mas não. Você tomou no caneco que você curte carnaval, além não, você não tomou no caneco que com você sai travestido, você tem livramento na verdade. Ah, eu só, eu só. Você só não, mocado. Ah, você também. Eu não, que livramento. Mocado. Só se for o livramento de tomar uma gaia, né? Só se for o livramento de tomar uma gaia, né, porque... Eu não sei o que tá falando. Você. Mas não gostei por mim. Não, você perguntou e falou de mim, pô. Eu tive... Ah, eu falei com você. Rapaz, rapaz, não foi nada de mim. Não, você também tomou o livramento de levar uma gaia, sei lá, todo mundo, você tem mulher. Carnaval, né? Carnaval. É, mas a pessoa sempre levar um carnaval, mano. Carnaval, a gente pensa que carnaval é... É o paraíso. É o paraíso. Você tem mulher, você não tem mulher. Eu, eu. Você não tem mulher, eu também tenho. A gente corre o risco disso aí. De levar uma gaia, carnaval. Tomar uma porradinhazinha. A sua mulher pode ficar sonhadinha? Tomar uma porradinhazinha, é. Quanto livramento não teve aí, não, carnaval? Não. Livramento de ser roubado. Toma aí. Muita gente tomou. Muita gente tomou. Quanto galeta aí que sai carnaval achando que tá num paraíso. É, beijado de carnaval, se não quer mulher. Ah, não. Aí é outro livramento. É outro. O cara, ó. O cara fica o ano todo sem pegar ninguém. Ninguém. Aí quando chega o carnaval... Ele, não, ele... Aí vê o aneco lá. Tô no meio de carnaval. Ele já bota no plano. Eita, que esse ano eu vou me amar. Esse ano... Aí quando vê uma morenona bonita, cabelão. Uma cara infernona, pai. Eita, cara. Agora aí. O cara fica o ano todo sem beijar ninguém, pai. Chega carnaval, não desconfia, não, né? Ele quer beijar todo mundo. Passou, ele pegou, ele é, pô. Aí. Aí toma no caneco. Aí só que ele toma no caneco. Não é quando ele beija, não, pai. Quando ele beija e tem algum camarada que vê, que pega e fala. É. Pira foto, filma. Aí está logo no bairro, bota na rádia. E agora que isso não é celular, pronto. Bota no grupo. Já foi, pai. Bota no grupo, compadre. Aí ele fica todo quietinho. E o cara... É verdade. É mesmo. Aí o... Aí beijoqueiro, né? Que pensa que ninguém está vendo. É. O cara leva a cara, né? É. Aí não aguenta ver o novinho, vai lá e... É. Os cara aí está quente, sai de quebrada. Filma. Aí a velha colega mesmo filma. 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 Filma mesmo. E ela já vai pro bico assim, ó. É. Chama beijoqueira. Rapaz, tomou... Aí... Concordo com você. Corteiro. Tá certo. Ó, quer ver outro livramento? É. Gravidez em 10 de gelo. Quanto menino... Ai, a taxa de natalidade... Ai, a taxa de natalidade... Meu irmão. A taxa de natalidade... Esse ano já vai ser menor, porque... Pera, a primeira vez no ano eu vi a maternidade tudo vazia, velho. Aqui ó. Não, agora não. Depois de nove meses a gente vai ver a maternidade vazia. Depois de nove e meia... Esse ano vai estar vazio. Não, esse ano a música... Comer aquela música do Tchan, depois de nove meses e você viu. É, resultado. Esse ano não vai... Esse ano não vai... Vai ser pra ti, vai bater não. É verdade, eu concordo. É. E quando tem aquele cara que é curto e canta aquela música... Vai, 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 vassourinha. Ai, o que gostou sai vazando todo mundo. É, é traféco, é gay, é travesti, sai levando tudo. É, é verdadeiro vassoura. É, é verdadeiro. Não. E o... E o cara que sai todo... Com a cara toda bonitinha, sai todo... É, 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 todo arrumadinho. É, quando chega... Todo quebrado. Aí os caras malham o ano todo os malhados, velho. Aí. Achando que vai levar vantagem. Entendeu? Porque... Ele... Os caras pegam ele de galera. Só sabe... Ele não. Tem cara que acha que... Que vai sair só vai levar vantagem. É, mas os caras malham o ano todo. Eu sempre gostava do... Do... Do cara mesmo. Aí vem o sequinho. Aí... Pum, pá. Todo... Deixa o cara igual arroz de terceira, rapaz. Todo moído. Todo quebrado. Mais um livramento. Você que é gaiato, que é fortinho. Não, não, não. Mas não é forte fortinho não. Carnaval é uma festa democrática. Ele magrinho apanha. Não. Foi fortinho apanha. Livramento. Você... Rapaz, a verdade. Não. Vem cá, velho. Você tá esquecendo da... Da... O cara só tem um sapato. Só tem um sapato, rapaz. Que ele vai... Sai duro. Não, o cara sai com... Duro. É. Só com aquela roupinha. Aquele sapatinho. Aquele sapatinho. Ainda volta... Aí o cara... Toma... Toma uma piada. Toma uma sapeca. Ainda pega o sapato. Ainda pega o sapato. Pega a sola. Um livramento. Tá aí. Livramento. Livramento. O gaiato que esquece que outro dia vai trabalhar. E aí? Quantas aí? Quantas aí não... Quantas vai... Tá com emprego garantido o ano todo faz carnaval? É. É. Porque se tem um carnaval, compadre ação desempenho... Os cara... Esse ano que... O ano que mais menos teve atestado é esse ano. Ok? É. Fui sabido que... Os atestados de carnaval... É. Não. É verdade. Rapaziada... Cadê o atestado? Não tem mais atestado não. Cadê? Um ano que não vai ter muito atestado é esse. O cara trabalha certo o ano todo. É. Mas chega o carnaval... Ele vai... Acha que o patrão é besta. Esse ano não tem desculpa não, compadre. Mas pior, velho. Foi livramento do futuro. O pior... O pior que nessa hora aí... O cara que realmente passa por uma situação que precisa dar um atestado. Sim. Ah. Pô. O cara acaba levando a culpa... Ele... Ele leva... Ele vai abandonar o carro amanhã dos outros, compadre. É. O cara aí, pô. O cara realmente passou por uma situação. Sim. Em pleno carnaval. Leva atestado o patrão olha assim. Meu amigo. É igual dia segunda-feira. É igual dia segunda-feira. É igual dia segunda-feira. Pronto. Não bota atestado dia segunda-feira. Que o patrão não come negócio de caixa-coachá. Pronto. Não bota seu carro só atestado dia segunda-feira não. Se vai tomar eu nunca nego. Não tem que caixa-coachá. Não. Não bote não. Ah, que dor. Tá ali caganeira. Ah, minha mãe foi pra maternidade. Ah, o vizinho lá bateu o carro no meu muro. Não... De segunda-feira. Não... Não vá com caixa-coachá que o patrão não é otário. É igual carnaval. Então, resumindo, na verdade, todo mundo reclamando aí, sentindo falta de carnaval. Todo mundo reclamando. Mas, por outro lado, a gente tem que agradecer. Não sei. Ah, a gente tem que agradecer depois. Ninguém sabe, né? Todo mundo só vai pra seguir vestindo. É. Mas, muita gente se livrou de levar o prejuízo. Não, amigo. 99% da população que vai no carnaval aqui em Salvador tem que agradecer a Deus de joelho que esse carnaval foi o carnaval do livramento. Livramento. Viu? E outra? Não tomou o seu cornil. Não tomou. Que todo mundo você toma. Pronto. Tá. Eu conheço os três aqui. Todo mundo tomou o cornil dele. Ele tá livre. Não tomou. Pronto. Eu conheço um amigo aqui. Todo mundo é roubado. Esse ano ele não foi. Não vai ser. É um negócio de caixa-coachá. E vacilar, né? É. Que ele andava com a cara tirando uma de gostos. Trouxe esse bolinho. Botando dinheiro aparecendo. Quando viram, não viram. Eu queria a carteira sumir do bolso. Então, pronto. Então, esse ano ele tá livre de ser roubado. E fora, mesmo com esse negócio de pandemia agora aí, depois do carnaval sempre tem a virose que vem depois do carnaval. É isso que eu tô dizendo. Esse ano também é outro livramento que a gente teve. Outro livramento. Aí, negócio de caixa-coachá. Não vai ter. Não vai ter virose pós carnaval. E nao do canal agradeço de coração. Porque eu fui livre de muitas coisas. Esse ano eu não tomo no caneco não. Criar Clare Orol. Clare Orol. E vocês também não, né? Então, se alegre. Se alegre. Ó. Vixe a sua camisa pra se lembrar. Ficou aí agora envolvido aí. E vai curtir as lives. Olha, as lives. Fique nas lives. Escolhe as. Tem várias dicas de lives. Criar Clare Orol. Se ligue, viu, galera. Aqui, coloquei no canal. Põe o nao do canal. O original. Ficou. 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 Ficou.